O diagnóstico é muito simples, foi elaborado aqui, eu quero enfatizar porque é importante, o teto de gastos foi fundamental exatamente por isso, porque a dimensão fiscal foi sempre o calcanhar de Aquiles de todas as nossas tentativas de estabilização. O descontrole sobre a expansão de gastos públicos é o mal maior. Nós, inclusive, estamos botando o déficit descendo porque haveria o teto de gastos. Se não houver o teto de gastos, que o senhor falou, não, o teto de gastos é uma... Aí o juro é mais alto ainda, se tirar o teto de gastos, o juro vai para 10, vai para 15, vai embora. O teto de gastos, como nós suspendemos a meta de superados, nós estamos violando a regra de ouro, pela tela de regra de ouro, você não pode se endividar para pagar gastos correntes, mas como é um gasto emergencial, é um gasto de saúde, então você pode se endividar. Se faltasse dinheiro para a saúde, para romper o teto, nós até poderíamos romper, mas não é o caso. Tudo que os governadores pediram levaram, ainda levaram mais recursos ainda. A proposta que está agora no Senado com o presidente Davi Alcolumbre é bastante generosa, que o presidente autorizou e, por outro lado, tem essa contrapartida. Então, nós estamos no caminho certo. Para que falar em derrubar o teto, se é o teto que nos protege contra a tempestade? Não haverá nenhum apoio do Ministério da Economia a fura-teto. Se tiver ministro fura-teto, eu vou brigar com o ministro fura-teto. Um trecho que vazou, inclusive, de uma reunião ministerial era essa. Tinha um ministro que dizia que o presidente aumenta a chance de reeleição furando o teto e pulando cerca, e eu estava dizendo exatamente o contrário. Se o presidente quiser ser reeleito, nós temos que nos comportar dentro dos orçamentos, fazendo a coisa certa, enfrentando os desafios de reformas. Essa é a forma pela qual o governo pode dar certo e merece ser reeleito. Se nós tentarmos, no ano seguinte a esse ano, que foi excepcional, seguirmos com o padrão de gastos, nós vamos para o caos. E os conselheiros do presidente, que estão aconselhando a pular a cerca e a furar a teto, vão levar o presidente para uma zona de incerteza, para uma zona sombria, uma zona de impeachment, de irresponsabilidade fiscal. E o presidente sabe disso. Então o presidente tem nos apoiado. É um absurdo, é uma irresponsabilidade. Você fala, vou furar o teto, vou furar o teto. Uma coisa é você furar o teto, porque você está salvando vidas num ano de pandemia. E isso ninguém pode ter dúvida. Se a pandemia recrudescer e voltar a uma segunda onda, aí sim nós decisivamente vamos fazer algo a respeito. E aí sim é o caso de você furar o teto. Agora, você furar o teto para fazer política, para ganhar a eleição, para garantir que isso é irresponsável com as futuras gerações. A equipe econômica fala, tem que ser no teto, tem que ser o teto, tem que ser o teto. Não pode furar o teto. E a política diz o seguinte, tem que atender os mais frágeis, tem que dar o dinheiro para os mais vulneráveis. E cabe ao presidente traçar a linha. Ele traçou a linha, 400. Vai, ou, foi o que eu disse, foi muito mal interpretado, porque eu estava falando a verdade. Ou vai ter uma licença para gastar um pouco mais com esses 100 reais, porque só cabia no teto 300, e se for 400, é uma licença para gastar um pouco mais. Não há nenhuma mudança no arcabouço fiscal. Está muito feliz porque está furando o teto? Não. Eu detesto furar o teto. Eu não gosto de furar o teto. Tudo isso é verdade. Agora, nós não estamos aí só para tirar 10 no fiscal. Nós somos um governo dos que menos gastaram, dos que mais gastaram, mas dos que menos impactaram a dívida. Então, nós temos que ter esse senso de responsabilidade social também. Nós temos um compromisso com o fiscal. E estamos muito longe de ameaçar qualquer sustentabilidade fiscal. O presidente, como disse, precisa enfrentar o problema da miséria, que se agudizou durante a pandemia. E aí ele precisa de 30 bilhões para dar 100 reais a mais no bom ciclamento. Vocês todos sabem que nós já tínhamos previsto 300 reais dentro do teto. Estava previsto. Só que o Senado não avançou com a reforma. O Senado não deu a fonte. O Senado não conseguiu avançar com o imposto de renda, que daria a fonte. Então, o presidente, a política pressiona o presidente e diz, olha, nós vamos deixar os brasileiros com fome? Nós vamos deixar os brasileiros mais simples, mais vulneráveis, justamente sem conseguir usar o gás de cozinha? É preciso dar uma ajuda. Todos sabem que eu defendo o teto. O teto é uma bandeira nossa de austeridade. Uau!